Eu perco o chão Eu perco as chaves de casa Eu perco o freio Estou em milhares de cargos Eu estou ao meio Onde será que você está agora? Eu perco as chaves de casa Eu perco o freio Estou em milhares de cargos Eu estou ao meio Onde será que você está agora? Eu perco o chão Eu não acho as palavras Eu ando tão triste Eu ando pela sala Eu perco a hora Eu chego no fim Eu deixo a porta aberta Eu não moro mais em mim Eu perco as chaves de casa Eu perco o freio Estou em milhares de cargos Eu estou ao meio Onde será que você está agora? Eu perco as chaves de casa Eu perco o freio Estou em milhares de cargos Estou em milhares de cargos Eu estou ao meio Onde será que você está agora? Eu perco as chaves de cargos